Não, sério, eu tenho certeza que passou alguém no espelho. Ai, ai, ela tá aqui, ela tá aqui. É, eu vou morrer. Ai, sai, sai, sai daqui, sai daqui. Ai, 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 tá aqui, tá aqui, tá aqui. Se você quer mais vídeos como esse, já dá aquela... Explosão de lá, explosão de lá, explosão de lá, o quê? Então, bora lá. Pedro, let's play. Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de terror e é Gertrude Gameplays. Então, vamos lá, waiting for players. A Gertrude, se eu não me engano, é tipo a loira do banheiro da Rússia, né? Loira do banheiro da Rússia. Quem que vai ser a Gertrude? Olha o cabeçom da Hidra aqui, ó, é a Hidra. Meu Deus. O My Mr. Beck. Vamos lá. Control, abaixa. Eu ao... Caguei. Meu Deus, olha. Se é a loira do banheiro, ela deve atacar pelo espelho, não é? Oi? Ela não atacou no espelho, não. Então, não é a Gertrude de verdade. É só uma que fica matando por aí sem ser no espelho. Né? É. Eu acho que é. Meu Deus. Passou alguém dentro do espelho. Não, sério. Eu tenho certeza que passou alguém no espelho. Ai! Ai! Ela tá aqui! Ela tá aqui! Ela tá aqui! Meu Deus do céu. Não, ela aparece no espelho mesmo. Que susto. Ai! 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 Como que acende? Ai! Eu dropei. Como que acende o flash? Ah! Entendi. Como que carrega ele? Carrega. Eu falei. Nham, 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 nham. Fui eu que falei. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Oi? Opa! Ela tá vindo. Ai! Sai, sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Meu Deus do céu. Socorro. Socorro, socorro. Nham, nham. O cara fica! Nham, 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 nham. Nham, nham, nham. Aí, ó. Nham, nham, nham. Aí, preciso de mais algumas coisas. Para de ficar falando. Nham, nham, nham. Para de ficar. Nham, nham, nham. Aí, ó. Viu? Ah, loira do espelho. Que é a loira do espelho. É loira do banheiro, não loira do espelho. Fecha. Aí. Não, não. Não, não. Meu Deus. Meu coração. Ela tá aqui. Ali, ela. Call. Call. Tá, tô ligando pra alguém. Que diabos tem uma cenoura que tinha de espelho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morre não, carinha. Fique conosco. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu dropei o negócio. Eu preciso de cenoura agora. Pá. Dá cenourada na cara. Tá, eu preciso da minha lanterna. Oi. Oi. Que lindo que eu sou. Eu sou o homem borracha. Sou o homem borracha. Opa, flashlight. Pera aí. Agora sim. Ih, o cara vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Abre. Ai, meu coração. Ela tá ali. No coração, bate ela. Ih, esconde aqui. Esconde aqui. Tchau. Tá. Meu coração já tá melhor. Tem um óculos aqui, tá? Não tem nada aqui. Só tem óculos e coisas que não dá pra pegar. Tá. Aqui deve ter alguma coisa. First kit. Ah, first kit. Isso daqui eu tô precisando. Ai, tá vindo. Ai, tá vindo. Ai, meu Deus. Tá vindo. O monstro tá saindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá perto. Ai, 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 ai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Sai, 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 sai. Sai, sai. Recupera a vida. Recupera a vida. Ai, meu Deus. Sai daqui. Main door has been opened. Boa, boa. Flashlight. Ai, boa, boa. Vai, 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 vai. Pra escapar com o flashlight. Pra sair tudo firme, tudo bom. Pra não ir no escuro. Cadê? Onde que é? Tô perdido. Tô perdido. Esqueceram de mim. Dois. Três. Quatro. Não, não tenho quatro. Ai, meu Deus. Cadê? Call. Onde que é? Ui, tá perto. A loira do banheiro. Tá perto. Tá perto. Ali, ali. Eu vou escapar, eu vou escapar. Sai daqui. Escapa. Ui, nossa. Vai, vai. Vai, escapa. Como que escapa? Gente. Escapa. Não, deixei cair. Só quero... Abre. Abre o negócio, não sei. Ah, dinamite. Tem que assemblear dinamite. É óbvio, né? Tá, tá bom. Então... Deixa eu... Calma. Ela tá olhando pra mim. Ah, ela tá. Quando aparece o olhinho, é porque tá olhando pra mim. Sai daqui, demônio. Sai daqui, demônio. Socorro. Meu coração tá batendo. Ai, ela tem speed. Ai. Adeus, vida cruel. Vou morrer. Vou morrer. Meu Deus. Que engraçado. Eu tô... Que medo. Que medo. Help. Cara tá. Help. Ela, help. Ui, eu consigo andar. Não, não, não. É, não, não, não. O cara só sabe falar... Help me. E, não, não, não. Vamos lá. Iiiiii. Iri, ri, 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 ri. Ma, 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 ui. Adeus, vida cruel. Então, espero que tenham gostado. Esse jogo foi Geertrude Horror. E, se você gostou, já deixa um monte de like. Deixa explosão de like. E, tchau. E, tchau. A CIDADE NO BRASIL